A tradição da Páscoa pede um cordeiro para sangrar e o sangue será sinal de proteção. Se você tiver em sua casa o cordeiro da redenção, não haverá do que se preocupar. Mas como um cordeiro trará tamanha proteção em um mundo turbulento, violento e sem noção? Ah, mas Cristo deu a sua vida como um cordeiro em madeiro chamada Cruz do Calvário. E toda vez que você olhar para este significado, que deveria na Páscoa ser lembrado, terás a proteção do sangue derramado lá na Cruz da Redenção. Claro que o significado deste ato praticado pelo Filho de Deus, para que eu e você tivéssemos salvação, não deve ser lembrado apenas no dia da Páscoa, mas todos os dias em nossa vida. Mas, especialmente na Páscoa, é o dia para olharmos para a Cruz e lembrarmos que Jesus morreu nela como o cordeiro que humildemente ofereceu-se para a remissão do mundo inteiro. Jesus não era homem, mas como o homem se fez. Não era pecador, mas por pecadores se entregou. Não era culpado, mas as nossas culpas levou. Por isso, nesta Páscoa, ao invés de idolatrar o que o sistema criou para tirar a sua atenção do Salvador, volte-se mais para Ele e prove o quanto você respeita aquele sacrifício de amor. Feliz Páscoa para você! Feliz Páscoa para você!